Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Sofira CX Galera, e nesse vídeo vou te mostrar como fazer compra diretamente do Inter Shop Utilizando o seu cashback de forma facilitada, tá bom? Lembrando que após você comprar com o cartão Inter, o seu cashback cai na conta na hora, tá galera? Vamos conferir aqui o saldo que eu tenho disponível em conta Bom galera, aqui no momento eu tenho R$8,12, tá? Tá? Decorem aí, esse é o saldo da minha conta E agora vou me dirigir até o Inter Shop Enquanto isso já deixa aqui abaixo seu like nesse vídeo Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade, tá? Primeiramente você vai vir na opção Inter Shop E aqui pessoal tem várias lojas parceiras, tá? Onde você pode estar procurando os produtos que você tem interesse Vocês podem ver aqui, né? Tem Casas Bahia Samsung, Electrolux, Submarino, JBL, Apple e etc, tá? E aí após selecionar os seus produtos aqui nessa lupa Você vai pesquisar o que você procura, ok? Agora eu vou pular esse passo, né pessoal? Porque eu já botei as minhas compras no carrinho Vocês podem ver aqui, ó Um vídeo de forma bem simples e resumida, tá? Para você que tem interesse em estar comprando no Inter Shop Aqui eu tenho algumas coisas no carrinho Que eu já selecionei Nessa tela eu já confirmei todo o meu endereço, meu CEP, etc, tá? E aqui o total dos produtos dá R$1.131,47 Aqui abaixo, como vocês podem ver Vou ganhar R$971,00 de cashback, né? Que é R$81,10 das compras que eu estou fazendo agora Mas os R$890,00 de cashback extra, né? Da promoção Indique e Ganhe Em seguida você vai vir na opção Continuar Na próxima tela você vai basicamente confirmar o valor dos itens O valor do frete Em seguida tem o pagamento, né? Você vai selecionar a forma de pagamento Existem três opções, tá pessoal? A primeira é você fazer a compra utilizando o saldo em conta, né? Vocês podem ver aqui que meu saldo disponível é apenas R$8,00, né? Então é um saldo insuficiente, não dá para comprar E aqui no cartão de crédito do Banco Inter Eu ainda tenho disponível R$1.500, né? No cartão físico e no cartão virtual E aqui abaixo vocês podem ver que eu tenho também disponível o cartão clique Galera, e qual a diferença de comprar no cartão Inter por cartão de outra instituição, né? No caso aqui do cartão clique Primeiramente você comprando no cartão Inter Você ganha o cashback total, né? No valor aí de R$971,00 E cai na hora na sua conta Já se você utilizar, digamos aqui, o cartão de outra instituição Olha o que que acontece O cashback que era de R$970,00 Você vai ganhar apenas R$631,00 Se utilizar o cartão de outra instituição E ainda esse cashback só cai após 30 dias na sua conta, tá? Então fique atento aí nessa diferença de cartão, tá? E nesse exemplo, irei utilizar o cartão virtual do Banco Inter, tá? E aqui ele já me mostra o valor total do cashback Em seguida eu vou vir na opção definir pagamento Enquanto isso, já deixa aí abaixo seu like, tá galera? Pra fortalecer o canal E também não deixe de se inscrever e ativar as notificações Nessa próxima tela, eu vou vir na opção fechar pedido Agora eu vou clicar em confirmar Pra ativar a autenticação pelo ISEF Pronto pessoal, o que vocês podem ver Ele informa que a compra foi realizada com sucesso No valor de R$1.152,00 Você ganhou R$971,00 de cashback, né? E aqui, ó, os produtos que eu comprei, tá? Aqui ele mostra alguns detalhes, né? Da compra O código da compra O número do itens O frete O valor total O cashback, né? A forma de pagamento Vocês podem ver no cartão de crédito E o endereço, né? Bom pessoal, agora pra saber de fato, né? Se o dinheiro já está disponível na conta Vou clicar na setinha pra voltar, tá? Aqui vocês podem ver que os produtos do carrinho já saíram Novamente, vou voltar aqui E aqui vocês podem ver, ó Que o saldo já está disponível, né galera? R$979,18, né? Como eu falei anteriormente Eu tinha R$8,00 e alguns centavos na conta, ok? Então é basicamente isso, tá? Comprar no Intershop é super fácil e seguro E basicamente Quando eu compro no cartão de crédito O dinheiro cai na hora, tá galera? Como vocês puderam observar aí, ó Já está disponível em conta E detalhe, viu? Esse dinheiro vocês podem fazer o que quiser Vocês podem sacar Fazer Pix Comprar novamente aí No Intershop, etc, tá? Você faz como achar melhor Bom galera, e esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Tinha essa dúvida a respeito Do Intershop Se é seguro ou não comprar Quero te dizer que é super seguro, tá? Super tranquilo O único problema galera Que eu acho É a questão do rastreamento, tá? Não tem dessa precisão toda Mas Eles entregam muito antes do prazo Tá pessoal? Já comprei algumas vezes No Shopping Inter E a entrega é em torno de Mais ou menos 15, 20 dias No entanto Com 9 a 10 dias Os produtos já chegam no seu endereço De forma super segura E bem embalada, tá? Então se você tinha essa dúvida Deixa aí seu like Se inscreva no canal E comenta aqui abaixo, tá? Se ficar mais alguma outra dúvida, tá bom? Lembrando que seu comentário É sempre importante Pra nossa comunidade E aqui abaixo Vai ficar o link Para abertura de conta Mais cartão de crédito Inclusive do próprio Banco Inter Vou ficando por aqui Com mais esse vídeo Um forte abraço A todos vocês E a gente se vê Na próxima Valeu! Tchau! 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 Tchau!